Deputado Vitor Valencia Ará, presidente. Fróvia Moraes. Vitor Valdeiro. Muito obrigado, presidente. Indo ainda aqui na onda, o deputado que me antecedeu, primeiro eu tenho que lamentar a fala do governador do Estado do Maranhão, que agia mais como um militante político do que um governador responsável. Junto com a presidente Dilma, com um braço, com um punho em riste, com um dedo em riste, com um punho cerrado, dizendo que não ia admitir golpe. Nesse Brasil. Ora, esse mesmo governador deveria usar a voz, os microfones, a mídia do seu Estado para não admitir golpe nos fundos de pensão, não admitir golpe na Petrobras, não admitir golpe contra as viúvas, não admitir golpe contra o seguro-defeso. Ora, senhores e senhoras, quem prometeu que dizendo que não ia mexer com o direito dos trabalhadores foi a presidente Dilma. Golpe ela está fazendo com o nosso país. E eu não irei ficar calado e não vou admitir governador militante. Não irei ficar calado. E me solidarizo com a população que dia 16 irá para as ruas defender.